E aí Mulher, o que você está fazendo aí? Ô, chefe, beleza, rapaz? Estou passando pano aqui em casa, está ficando gelado, chefe? Você está passando pano desse jeito, mulher? Uai, mas, chefe, é assim que passa, rapaz? Está tudo errado, mulher. Você está pensando que você está falando com o que, chefe? Você está falando de casa, sai mais de 20 anos, né, chefe? 20 anos fazendo a mesma coisa e pelo jeito fazendo errado, mulher. Olha isso aqui, o que é isso aqui? Ó, vou ensinar uma dica para você nunca mais errar, hein? Vem comigo que é sem enrolação. Eu quero ver se é fazer um minuto, então, porque você tem tempo, chefe. Vamos! Então, mulher, o jeito correto de colocar o pano aqui nesse rodo, que nunca mais vai sair e não vai fazer você passar raiva, é desse jeito aqui, ó, vem aqui comigo. A gente vai cortar aqui, ó, mais ou menos uns 4 a 5 centímetros de cano. Beleza. Esse cano aqui é o cano 3 quartos. Certo. Beleza? Ó, a gente dá só uma comidinha aqui no cano e já corta. Beleza, ferramenta muito prática. Desse tamanhinho aqui já é o suficiente. Então, mulher, agora eu vou fazer mais um desse daqui, ó. Certo, tem que ter dois? É isso, a gente vai precisar de dois, ó. É só colocar aqui, apertar um pouquinho para trás, ó, e ele já vai cortando. Certo, ferramenta bem funcional. Bem funcional. Certo. Cortamos aqui mais dois. Dá para usar essa mesma ferramenta, ó. Ah, ela mesma corta. Ela mesma, ó. Foi só para uma serra. Isso, ó. Tá vendo, ó. Cortamos, ó. Certo. É o que a gente precisa fazer, tá vendo? Rapaz, mas se essa dica funcionar, eu tenho certeza que vai ajudar todos os donos de casa do Brasil, chefe. Vai ajudar todos os donos de casa. Dá para fazer uma grana ex que eu vou mostrar um jeitinho que dá para vender isso aqui, hein. E eu tenho certeza que muita gente vai comprar. Ah, ganhar dinheiro é bom, hein. Tu quer, então? Beleza, já fiz uma vez. Certo. Vou fazer isso aqui no outro e já volto aqui para finalizar para você. Beleza, chefe. Então, mulher, ó. Esse daqui é o que eu faço para a gente usar em casa. Certo. Sem precisar vender, sem nada. E eu tenho esse daqui, ó, que a gente faz para vender. Nossa, que ferramenta é essa aí? Como é que funciona? Olha que legal, ó. Você consegue pegar ela aqui, ó, abrir e encaixar onde eu vou mostrar para você, ó. Certo. É bem mais legalzinho isso daqui, é bem feito, então você consegue vender. Beleza, mas para usar em casa de dia a dia pode ser essa primeira, né? É, pode ser só um pedacinho. Agora eu vou mostrar para você o que tem que fazer, ó. Você pega aqui o rodo. Certo. Tem um furinho aqui no meio desse pano, ó. Você coloca aqui. Tá, furo pano. De jeito normal. É, muitos panos já vêm sem furado. Beleza. Ó, agora o que você vai fazer? Vai pegar essa ferramentinha que eu fiz aqui, ó. Vamos primeiro usar essa daqui que eu falei que dá para fazer para vender. Certo. Ó, a gente vai apertar ela aqui, tá vendo? Beleza. Ó, e vai encaixar ela aqui, ó. Ah, desse jeito o pano não solta. Não, ó, tá vendo? A gente encaixou ela aqui, ó. Certo. E agora a gente vem aqui com essa, ó. Por isso tem que ser dois. Um de cada lado. É, um de cada lado, ó. Vou encaixar aqui melhor. Mas eu quero ver esse negócio funcionando. De verdade, Chef. Ó. Quero ver, quero provar mesmo. Quero ver você passando o pano e não saindo. Ó, tá vendo? Se der certo, vai bombar. Ó, eu vou tomar para você aqui, ó. Ó, vem aqui comigo, ó. Agora, tá vendo? O pano está aqui, preso, ó. Olha isso aqui, ó. Rapaz, né? Funciona mesmo. Não solta nenhum. Não solta nunca mais. Olha isso aqui. E fica bem legal. A gente que tá, ó. Não vai soltar, ó. Você não vai precisar passar raiva mais. Certo. Você vai passar o pano, mas não vai passar raiva. Ó, olha isso aqui. Essa dica é sensacional e eu tenho certeza que vai bombar, Chef. E vai vender muito se fizer, hein. Valeu!